Música Bem vindo ao canal, se você é novo por aqui, eu sou a Marina, nutricionista e cozinheira. Esse canal é dedicado à alimentação saudável e além de dividir receitas saudáveis, dicas, ideias com vocês, eu divido muito do que a gente faz aqui em casa pra ajudar vocês a se inspirarem em alguma pessoa real, que tem a rotina atarefada, a vida atarefada e como eu faço pra organizar e planejar e executar as minhas refeições, certo? Então a gente mostrou há uns dois vídeos atrás com compras de três meses e também no vídeo seguinte eu mostrei como eu tô fazendo o planejamento mensal, porque agora eu não quero ficar indo no mercado toda semana, o que a gente tem feito é uma grande compra pra três meses ou mais, eu já vi que tem várias coisas ali que vão dar pra mais de três meses, e eu vou à feira e completo com verduras, frutas, leite, queijo, ovo, na feira, uma vez por semana. E isso tem sido muito bom com diversos motivos, veja os vídeos lá atrás pra você entender quais são as vantagens disso. Essa semana eu queria mostrar pra vocês algumas preparações que eu faço então na vida real, assim, coisas que a gente comeu essa semana, seguindo aquele planejamento, lembrando que é uma coisa que tem muita flexibilidade, então tem algumas coisas que são fixas, tipo planejamento de carnes fixo, que eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, e no começo da semana eu pego daquele planejamento todo o que eu vou fazer na semana, então assim, eu pego do mês, das minhas ideias pra três meses, eu pego algumas pra fazer durante a semana. Essa semana a gente teve uma preparação ao redor do mundo, que foi uma coisa que eu faço toda semana, a gente come alguma comida de algum lugar do mundo, e o ao redor do mundo dessa semana foi cuscuz marroquino e taginha de cordeiro, que eu não gravei porque eu fiz isso no domingo, eu acho, ou no sábado, e a gente foi comendo isso, acho que até terça-feira a gente ainda tava comendo as taginha, o cuscuz, com quinoa, e aí os vegetais que eu achei na feira, que estavam gostosos, a gente foi comendo também, acompanhando essas coisas. O assado prático dessa semana foi quiche de alho poró, que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Você pode olhar essa receita de quiche e pensar, nossa, ela tá longe de ser prática, mas é porque eu já fiz tantas e tantas vezes massa de quiche que eu acho muito fácil, muito rápido de fazer, e o forno faz todo o trabalho assando, assim, aquele período que tá assando eu posso fazer outra coisa, por isso que eu acho prático, mas quando eu tô sem tempo mesmo, eu nem faço essa massinha, faço só o recheio da quiche e aço o recheio da quiche, então você pode pular esse passo da massinha. Nesses casos, eu sirvo com algum tipo de carboidrato, né, então boto um arroz, feijão e sirvo como se fosse um omelete de forno, mas na verdade é um quiche que é mais sedoso, mais cremoso do que um omelete de forno. E a outra coisa que eu acho prática de fazer quiche é que eu posso usar qualquer vegetal pra fazer, né, então aqui eu tinha alho poró e usei o alho poró, mas eu também tinha vários verdes, kale é o nome desse verde que eu tô usando, que é tipo uma couve, e coloquei dentro, mas você pode colocar o que você quiser, espinafre, frivagem, venta, a verdura que você quiser, dá uma refogadinha e coloca no quiche que vai ficar gostoso. Então, vamos lá. Vamos lá. A gelada vai quebrar, não tem jeito, não descansou suficiente. Nossa, não dá por causa de que não dá certo. Vai, olha assim, aí você faz assim, ó. É porque ela não descansou suficiente na geladeira, eu já fiz essa mesma massa, vou linkar aqui embaixo, e deu super certo, e eu sempre faço ela. Só que hoje eu tô com pressa, eu não deixei ela o tempo suficiente na geladeira, então ela dá uma quebrada. E eu... remendo. E depois, boto na geladeira um pouquinho ali antes de assar, pra ela ficar bem geladinha e ficar crocante. e eu só!" E aí e aí e aí O meu, é esse aqui que vale. Pode, deu certo. Obrigado. Um pouquinho mais gelado. Um pouquinho mais de trabalho. Dá certo, dá certo. Eu juro que dá certo. Só seguir a receita bonitinha que vem que tá na descrição. Com todas as quantidades. E aí Vamos lá. Sobrou um tiquinho da minha massinha de quiche, eu já tinha feito duas quiches e sobrou um pouquinho de massa. Eu só adicionei algumas sementes e assei para comer feito uma bolachinha, porque aqui o desperdício é zero. Então ao mesmo tempo que eu fiz quiche, eu fiz um lanchinho. E aí O cheiro de quichurou, não sei o cheiro de quichurou. Saiu com o fogo, eu só queria me dar a sítio. Ops, caiu. Tá gostoso? Tá. Delícia. Delícia. Eu quero. Jaléia. O que, meu amor seu? Jeleia. Vou botar a jeleia no seu pão. Mãe, 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 mãe. O que, meu amor seu? O que eu falo. Olha, eu acho. Que, meu amor supersão. Vamos lá. E aí E aí E aí Olha o tamanho, olha o tamanho desse espinafre, olha o tamanho, Tietinho. O quiche já tem proteína, carboidrato e vegetais cozidos, vou adicionar uma saladinha, pronto. O prato para o macarrão, sempre tem prato para o macarrão, é o que eu estou fazendo agora, que é com pesta de coentro, porque é o que eu tinha ali no meu... Sempre que no meu planejamento tinha pesto, mas dessa vez eu substituí para pesto de coentro, porque a gente fez uma colheita super grande de coentro ali e eu tinha que usar folhas de cenoura também, que eu tinha comprado na feira para fazer esse pesto. Você pode fazer um pesto, que não é tradicional, claro, com qualquer folha verde, qualquer erva. A folha verde, rúcula, agrião e aqui as folhas de cenoura e até as ervas, eu gosto de branquear, porque fica mais verdinho, a duração é melhor, então eu fervo na água por 30 segundos e depois coloco na água com gelo e bato. Fica maravilhoso desse jeito. Só que o coentro, como ele é muito vivo, muito brilhante, eu não vou branquear, eu vou colocar ele cruzinho do jeito que ele está. Então, essa é a diferença dele para as outras ervas. Bato com alguma oleaginosa, com alho, suco de limão, azeite. A receita completa com quantidades vai estar aqui embaixo para vocês, bem como outras receitas de pesto de sugestão. E eu guardei esse pesto na geladeira para quando eu fosse usar ele ao longo da semana. E a outra coisa que eu tento sempre incluir é algum prato com peixe. Ou grelhado, ou assado. Geralmente, quando eu faço algum assado prático, tipo quiche, eu faço grelhado, o peixe, faria o peixe grelhado, por exemplo. Sempre tem um dia na semana que eu faço um grelhado, tudo na frigideira, tranquilo. Só que hoje era muito peixe. Então, eu resolvi fazer logo no forno e eu empanei e fiz o peixe. Deixa eu mostrar para vocês, então, tudo que eu fiz na cozinha nesse dia que eu gravei a introdução para vocês. Eu comecei com essa saladinha de quinoa, que é super básica. Eu peguei tomate, pepino, cebola, coentro, temperei com vinagre, azeite e sal e adicionei quinoa cozida. Assim, eu tinha uma saladinha com carboidrato também, que você pode usar para acompanhar qualquer tipo de proteína, frango grelhado. Aqui eu vou usar para acompanhar o peixinho empanado que eu vou fazer. E pronto. Essa quinoa, inclusive, eu tinha usado no começo da semana para comer junto com o cordeiro que eu falei com vocês. Quando acabou o cuscuz, eu fiz a quinoa, a gente comeu o cordeiro com a quinoa. E aí, o que restou, eu estou usando para fazer essa saladinha. Hora de fazer o peixe empanado, vou começar secando no forno um pouco de pão velho que eu tenho para fazer farinha de rosca. Eu bati a mão porque eu queria uma textura bem rústica, mas ficaram alguns pedaços ainda muito grandes. Então, eu catei esses pedaços de cima que estavam grandes e bati no liquidificador misturando com os outros que estavam mais fininhos para fazer uma farinha de rosca que tivesse uma textura bem legal. Temperei um filezinho de tilápia, cortei ele em pedaços menores e empanei. Primeiro eu passei na farinha de trigo, no ovo e depois na farinha de rosca. Lembrando que cada uma dessas coisas eu tempero, então eu boto um salzinho, uma pimentinha em todas essas camadas de empanado para que no final meu peixe fique todo bem temperado. E não só o peixe com tempero e toda a camada de empanação sem tempero, sabe? Eu gosto muito de fazer empanado no forno porque, primeiro, eu detesto fritar, acho que faz muita bagunça e evito ao máximo também. Afinal, a fritura não é o método de coxão melhor para a nossa saúde. Então, eu gosto de assar e foi isso que eu fiz. Ficou super crocante e foi muito prático. E daí eu servi o meu peixinho crocante empanado com o macarrão feito com o molho de coentro, que eu já mostrei para vocês. Então, ele ficou na minha geladeira esperando. Tudo que eu precisei fazer foi misturar o coentro com o macarrão. E, olha, se eu tivesse servido esse coentro também só com o molho do peixe, teria ficado incrível. Então, poderia ter sido um arrozinho, uma batatinha, uma saladinha, uns vegetais e o peixe com o molho de coentro. Incrível também. Além disso, eu queria mostrar para vocês algumas outras coisinhas, tipo uma French Toast que a gente fez com pão de fermentação natural. Eu tenho feito muito feliz. Aqui eu estou fazendo testes ainda, tá, gente? Ainda não saiu perfeito. Por isso que eu não ensinei vocês. Porque é uma ciência fazer esse pão, viu? Mas eu estou fazendo toda semana e sobra, né? Então, com a sobra da semana passada, eu fiz essa semana French Toast. Tá aí a nossa receita indulgente, maravilhosa e deliciosa da semana. O negócio que a gente fez não porque vai fazer muito bem para o nosso corpo, XY, não porque é muito gostoso mesmo. Foi por isso que a gente comeu isso essa semana. French Toast é um jeito de aproveitar pão velho. Então, você vai molhar o seu pão velho com uma misturinha de leite, ovo, canela e açúcar. Meio que como uma rabanada, mas ao invés de fritar, você vai passar esse pãozinho na manteiga, na frigideira. Meio que como uma rabanada, você vai passar esse pãozinho na manteiga. Quando o seu French Toast estiver lindamente dourado, você serve ele com um pouquinho de açúcar de confeiteiro, né? Um açúcar impalpável. Um pouquinho de creme de leite fresco batido, tipo um chantilly. Umas frutinhas frescas e... Te apresentei ao café da manhã, o lanche mais maravilhoso da face da terra. E eu acho que eu vou ter que pedir desculpa, porque você vai viciar nessa receita que nem eu. Todas as receitas que eu mostrei aqui, estão aqui embaixo descritas, explicadas de alguma forma. Ou busificadinhas em link bem bonitinho, então dá uma olhada na descrição pra você pegar todas. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você na próxima. Tchau! 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 Tchau!